Uma denúncia grave. A população marabaense, através de registros de câmera de segurança, tem mostrado uma figura que anda circulando pelas ruas de Marabá e é muito perigoso. Essa pessoa entra em alguns estabelecimentos, arromba e rouba essas coisas. Você está acompanhando aí pelas fotos que esse indivíduo, ele atua se travestindo de mulher. E a última ação dele foi na Folha 27, onde ele entrou em um escritório de contabilidade e furtou um notebook. Então, fique atento, observe a foto e se você vê essa pessoa, denuncie para que esse indivíduo seja preso quanto antes. Com imagens de Diego Costa, Sara Maria, para o grupo Correio de Comunicação.